Opa, meus amigos, ó, um ambiente diferente aqui gravando vídeo pra você. Esse aqui é o espaço na minha casa onde eu gravei muitos dos primeiros vídeos, vídeos de três anos, três anos e pouco atrás. Só me sobrou esse espacinho aqui nesse horário que eu tô gravando esse vídeo, mas é importante gravar aqui pra você, porque muita gente lá no Instagram, no arroba minha grana, andou me perguntando, Kleber, e a liberação do FGTS, sai ou não sai? Vai ter uns barulhos meio diferentes. Tô na varada da minha casa, a rua tá logo ali, o mar tá logo ali também. Inclusive, tá muito lindo, meus amigos. Eu sou Kleber Miranda e você está no meu canal de educação financeira. Veja bem, o que eu vou comentar com você é o seguinte, nós estamos no início do ano e nós temos um cenário de pandemia pra cima e popularidade do Bolsonaro pra baixo. Isso preocupa aí o mundo político, preocupa especialmente o poder executivo. Enquanto isso, no legislativo, estão em eleição na Câmara e em eleição no Senado da República. Olha só que cenário. A pandemia incomodando todo mundo, de fato incomodando todo mundo. O auxílio emergencial acabou dia 31, acabou dia 31 do 12. E agora a gente tem a economia em frangalhos, as contas públicas em frangalhos e o risco sanitário, o risco pra vida das pessoas, pra saúde das pessoas. Começou a vacinação, sim, de 1% da população, ou menos de 1% da população. Então não tem solução de vacinação rápido, como eu tenho dito em outros vídeos pra trás. Mas vamos lá. O que a Folha de São Paulo e o Walt trouxeram aqui sobre isso? Guedes não descarta novo auxílio, mas não quer dar dinheiro pra baile funk, né? O pessoal do Paulo Guedes falou que tava tendo muita aglomeração em baile funk. O auxílio, o pessoal tava usando dinheiro pra ir pras festas. Não vou comentar esse detalhe infeliz aí do comentário de alguém lá da pasta da fazenda, tá certo? Da pasta da economia. Mas tá aqui na matéria um cardápio de medidas. Está saindo agora o PIS do pessoal, mas tá vindo aí uma antecipação do PIS. Tá saindo também a liberação do 13º dos aposentados. Aí tá aqui, ó. O FGTS é uma das medidas que vão sair antes do governo considerar um novo auxílio emergencial, ok? Então vem aí nos próximos dias o FGTS. Eu comentei num outro vídeo, falei assim, fique imaginando o governo com esse monte de coisa ruim acontecendo e os caras tendo que formatar tudo isso pra poder sair. Dia 1º de fevereiro tem mesa nova da Câmara, mesa nova do Senado, ok? Tem o Congresso de volta. O Congresso retorna, coloca uma nova mesa, estabelece tudo ali e aí você tem a dinâmica política normal retomada. Então o FGTS vai sair antes do governo reconsiderar um novo auxílio emergencial. Eu acredito que o governo vai sim fazer um novo auxílio emergencial e voto pra que crie um novo auxílio muito mais arrochado, com regras muito mais apertadas pra um público melhor. E aí vou frisar o que eu tenho dito nos outros vídeos. Quando o governo fala dos aposentados, quando o governo fala do PIS, quando fala do FGTS, é um público diferente do FGTS. O FGTS é o cara que tem carteira assinada, é o cara que tem renda. Em poucos casos, no número menor, é o pessoal da conta inativa, que tinha, talvez está desempregado, mas é uma minoria. Então eles confundem esses públicos do FGTS. Muita gente, quando vem comentar aqui, que eu coloco um vídeo sobre esse, falando do FGTS, eles vêm perguntar assim, poxa Kleber, será que quem fez o empréstimo vai conseguir sacar? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Quem está fazendo o empréstimo, acredito que vai vir escrito lá. Alô Adolfo Sachida, na hora de escrever a MP, coloca aí, o cotista do fundo que possui empréstimo poderá fazer o saque desde que não comprometa o saldo do empréstimo. Precisa colocar isso na MP, destacado lá, para não ter dúvida, para a nossa turma não ter dúvida, não é mesmo? A gente comentou num vídeo para trás outro dia, que tomara que o FGTS viesse direto na conta, que não viesse no Caixa Tem. Embora o Caixa Tem esteja funcionando bem ultimamente, não tem auxílio emergencial, não tem 100 milhões de pessoas acessando todos os dias, mas é isso. Só para confirmar com você que as notícias do FGTS vão se confirmando, vão se confirmando, deve sair nos próximos dias, sim. O governo precisa dessa injeção de dinheiro, a economia precisa dessa injeção de dinheiro, as pessoas estão precisando, a popularidade do Bolsonaro também precisa. Os políticos vivem de popularidade, quando passa de determinado patamar, o bom, o ruim, o péssimo e tal, a coisa fica apertada. O Congresso Nacional está lá pressionando por auxílio e tal também, porque os políticos também sobrevivem disso, pessoal, não porque eles sejam beneficiários, mas porque eles vão ficar por aí falando que foram eles que fizeram. Você vê toda hora aí, político falando de auxílio emergencial nas redes sociais, tá certo? O FGTS, pessoal, é de todos nós, nós sabemos, ele não foi criado para que eu possa sacar toda hora, para consumir e tudo mais, como eu sempre digo aqui, como eu digo lá no aulão do FGTS, beleza? É muito importante você entender isso, mas nós estamos vivendo uma situação muito atípica, em que milhares de pessoas perderam o emprego. E aqui um detalhe, antes de terminar o vídeo, o pessoal disse que, na matéria, ouvindo o pessoal lá da economia, o bem, o bem pode voltar antes do auxílio emergencial. Olha isso, o bem pode voltar à suspensão de contrato, à redução de carga horária, antes de sair um novo auxílio emergencial, que sim, deve sair logo, logo, um novo auxílio emergencial. Mas a ênfase aqui era o FGTS, confirmar para você que o pessoal da economia anda dando entrevistas dizendo que está sim para sair nos próximos dias. Eu torço muito para sair ainda no primeiro trimestre, para sair rápido, porque a economia anda precisando e você pode até confirmar aqui nos comentários, o quanto as pessoas andam precisando. Se você for aqui nos links da descrição, você vai ter planilhas para você solicitar, tem coisas ali para você se cadastrar, tem oportunidades ali de cartão sem anuidade, tem os aplicativos que você pode ganhar dinheiro com eles fazendo indicação das pessoas ou utilizando, ganhando cashback, por que não? Mas essa é uma notícia muito importante, ok? O Congresso pressiona o governo para o auxílio, a população pressiona o governo para o auxílio, mas o FGTS deve sair antes de auxílio e o bem deve voltar antes também, ok? Antes também. você sabe que muita gente está fazendo um empréstimo com garantia do FGTS, você sabe que a caixa anda aí liberando abaixo daqueles 2 mil, tá certo? Abaixo daqueles 2 mil, muita gente tem mandado essa informação para a gente. Um outro detalhe que eu fiz um vídeo em alguns dias e foi muito legal, muita gente gostou. Inclusive, tem umas planilhas aqui embaixo do FGTS que você pode nos solicitar. A gente colocou o seguinte, ó, se você pegou duas parcelas do FGTS, passou 96 dias do seu prazo ali, você pode solicitar de novo para ter aquele prazo de 999 dias lá do empréstimo, beleza? Foi uma informação muito legal que a gente trouxe e ajuda muitas pessoas. Ah, se eu fiz e aí não tinha 999 dias, quando é que vai dar? Então, você espera 96 dias, aí você vai ter 999 dias de prazo novamente para pegar a terceira parcela. Meus amigos, o mar está bem bonito. Ó, as ondas aqui são bem altas, já tem gente na praia, meu amigo, eu moro a 200 metros da praia, eu não fiz lá nesse negócio. Olha a cor dessa pessoa, vai ter gente dizendo aqui, Klebe, está precisando pegar uma corzinha. Eu estou sabendo, eu estou sabendo. Aquele abraço e até o próximo vídeo.